Opa, tudo bem? Bom, se você tá querendo mais informações sobre o Tropa do Digital, se realmente funciona, se vale a pena você tá investindo nesse treinamento pra poder você tá aprendendo a vender na internet, tá? Eu peço que você fique até o final desse vídeo que eu tenho muita coisa importante pra poder tá te passando e te explicando tudo como funciona, tá? Para que você não esteja caindo em um golpe, não corra o risco de tá perdendo seu dinheiro também, tá? Bom, pra quem não sabe, o Tropa do Digital é o curso criado pelo Rafuxo, tá? O Rafael Gomes, tá? E ele foi criado no intuito de ajudar mais ainda as pessoas a começarem a alavancar seus resultados na internet, tá? Eu já conheci o Rafuxo há muito tempo, tá? Conheci ele, ele me ajudou muito no meu começo no mercado digital, grande parte dos meus resultados, tá? Foi graças a ele, graças ao grupo dele, não só ele como o Lucas Shields também, tá? Me ajudaram muito a ter meus resultados, da parte que eu comecei a fazer meus primeiros mil reais em um mês, quando eu fiz meus primeiros seis mil reais em um dia, tá? Sim, realmente isso é possível. E grande parte desse conteúdo eu aprendi com ele, tá? Isso até mesmo antes dele lançar o Tropa do Digital, eu já acompanhava ele, me ajudou muito, tá? No começo, assim, foi um divisor de águas pra minha vida, porque não só a mim ajudou, tá? Até a minha namorada que ela começou a assistir o treinamento pelo meu acesso e também teve resultados. Hoje ela já faturou, se eu não me engano, foi mais de cinco, foi seis mil pela internet e isso tudo foi nos últimos cinco meses, tá? Então é bem recente, tá? E é algo que é aplicando tudo pelo celular, tá? Todas as minhas vendas eu faço pelo celular, eu consigo ter meus resultados pelo meu celular. E as aulas, tá, gente? Elas são aulas gravadas, ou seja, você pode assistir a hora e o lugar que você quiser. Se eu não me engano, são mais de 60 aulas, tá? São mais de 60 aulas que você pode ter todo o conteúdo, como fazer vendas no orgânico, tráfego pago, tá? Diversas formas de você estar começando a fazer a sua primeira venda, tá? E o que é que você vende? Você vende infoprodutos, produtos digitais, tá? São cursos, tá? São e-books, tá? Ensinando diversas coisas, por exemplo, receitas de brigadeiro. Até a Ana Maria Braga, ela tem produtos na internet. São cursos preparatórios pra poder você passar em um concurso público, tá? Curso de manutenção de celular. Então varia muito, tem de todos os nichos. Adestramento pra cachorro. Você tem certificado no treinamento? Sim, tá? Você entra com uma segurança totalmente maior, Porque é algo que realmente muda a vida das pessoas e a mente, quando ela se abre pra um conteúdo, ela nunca se deixa diminuir, tá? É um conteúdo muito grande, de muito valor. E mesmo que você não queira vender pela internet, caso você queira começar uma loja de produto físico também, vendendo joias, vendendo doces, tá? Todo conteúdo que você aprender ali vai ser útil pra você aumentar cada vez mais as vendas na sua loja, tá? Seja você querer vender máscara, qualquer outra coisa, você consegue, com o que você aprender ali, aplicar no seu negócio e ter resultados maiores ainda, tá? Isso é o que muita gente tem feito também, tá? Por conta da pandemia e de outras coisas também. A falta de desemprego. Muita gente tem lucrado com esse mercado. As aulas são bem simples e práticas. Não são aulas, tá? De uma hora, que te deixam lá, Ai, com sono, ai, esse conteúdo deixado, tá? Não, são aulas bem objetivas, tá? E no direto ao ponto, te explicando tudo. Tem vários outros bônus também, tá? Não tem aula só com o Rafael, tem com o Lucas também, tem com o Matheus. Então, é um conteúdo de grande valor e que eu não estaria botando minha cara a tapa aqui pra poder estar explicando sobre esse assunto, se não fosse algo que realmente tivesse me ajudado, tá? E como aqui a gente realmente mata, cobra e mostra o pau, como diz o ditado, eu vou estar deixando aqui, no final do vídeo, alguns resultados, tá? De algumas pessoas que também estão tendo resultado, de alguns resultados meus também, pra vocês verem que realmente tudo é possível, independente se você tem muito tempo ou pouco, tá? Você consegue ter resultados. E eu sei que tem muita gente que separa 15, 20 minutos pra poder estar assistindo as aulas e ainda assim consegue ter resultado, tá bom? E o alerta que eu tenho pra poder dar pra vocês é que você não compre, tá? Pelo amor de Deus, não compre em Mercado Livre, OLX, Facebook, nem nada disso. Porque realmente, por conta da fama do treinamento, as pessoas acabam pirateando e acabam te mandando um link vazio e você não recebe o que você compra e acaba perdendo o seu dinheiro. E como o dinheiro não é capinha, a gente não acha no lixo, é muito importante que você não tá caindo em golpe nem contribuindo contra a pirataria, tá? Por isso eu vou estar deixando aqui na descrição, tá? O site oficial, pra você ter total acesso, tá? Lá você vai ter outros depoimentos também e algumas explicações também de como funciona esse mercado, tá? Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo Fica com Deus, falou, um abraço